Então, você acabou de esquecer seu celular em casa, e lá tem uma pessoa que não pode descobrir a senha. O que será que é mais fácil? Essa pessoa descobrir a senha, desbloquear seu celular, ou ela jogar na Mega Sena e ganhar na Mega Sena? Comenta aí o que você acha, aí depois a gente confirma se você acertou. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Com análise combinatória. E essa análise combinatória, você tem que parar e pensar o seguinte. Você lembra que na análise a gente trabalha muito com arranjo e combinação. Mas aqui você vai pensar assim. Faz diferença se eu jogar esse ponto da esquerda para a direita, e esse ponto da direita para a esquerda? Faz diferença, né? Então, a ordem que eu estou escolhendo os pontos, ela importa. Então, eu vou trabalhar com um arranjo, né? E outra coisa importante é que quando você vai pegar o padrão desse celular, o mínimo que você pode usar é quatro pontos. Então, você não pode pegar só três pontos assim, ó. O celular mesmo não deixa, você tem que pegar no mínimo quatro pontos, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, um arranjo. Então, o primeiro que eu vou pegar são os quatro pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó. A fórmula para o arranjo de n a p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Essa é a fórmula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com os nove pontos possíveis, só que eu vou pegar de quatro em quatro. Qual é o total que eu posso fazer? Então, aqui é o nove fatorial dividido por nove menos quatro fatorial. Então, aqui já vai dar uma quantidade. Só que eu também posso pegar cinco pontos, né? Então, vai ser nove fatorial de cinco em cinco. Então, é o nove fatorial, né? Nove menos cinco fatorial. Beleza, também vai dar uma quantidade. Eu também vou pegar de seis em seis. Então, você está entendendo como que vai ficar, né? Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui, vou escrever todos eles, aí eu volto já. E agora eu vou resolver esse primeiro para você ver como é, aí depois os outros aqui eu acelero também. Então, aquele ali que está o nove fatorial sobre nove menos quatro é nove fatorial sobre nove menos quatro é cinco fatorial. Aí eu vou abrir esse nove até chegar no cinco, ó. Oito, sete, seis, cinco fatorial. E eu vou cortar com esse cinco fatorial. Aí você já percebe que o de baixo vai ser nove menos cinco, vai ser um quatro fatorial aqui, ó. Então, eu vou abrir o nove até chegar no quatro, ok? Então, eu vou fazer isso daqui para tudo e vou dar uma aceleradinha no vídeo novamente. Somando todos esses valores, a gente vai ter um total de opções de 985, 824 mil possibilidades. Podemos arredondar aqui, ó, que nós vamos ter uma em um milhão, né? Que é 985 mil. Vamos arredondar de uma em um milhão. Agora, vamos fazer o da Mega Sena. Agora, para a Mega Sena, você lembra que aqui para a gente trabalhar com a senha, a ordem importava. Na Mega Sena, a ordem não importa. Então, lá a gente trabalha com combinação. Olha a fórmula da combinação. A gente vai ter o n fatorial, n menos p, muito parecida com o arranjo, só que eu vou dividir por p fatorial. Então, na Mega Sena, a gente tem um total de 60 números e eu vou pegar de 6 em 6. Então, nós vamos ter o 60 fatorial dividido por 60 menos 6 fatorial, lembrando do p, que é o 6 fatorial. Abrindo, vai ficar assim, ó. Embaixo, eu tenho 60 menos 6, que é 54 fatorial. Só que eu ainda tenho esse 6 aqui. Vamos abrir o 60 até o 54 para poder cortar? Então, é o 60, 59, 58, 57, 56 e 55. O 54 vai cortar com esse 54 que eu tenho aqui embaixo, do fatorial. Só que eu ainda tenho o 6. O 6 eu vou abrir ele, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só para a gente multiplicar. Aí, agora, eu corto esse 54 com esse. Vou multiplicar e dividir. Vamos chegar num valor aproximado aqui de quanto? Vamos chegar num valor aproximado de 50 milhões de possibilidades. Então, isso significa que se você esquecer seu celular em casa, a pessoa que está lá tem uma em um milhão. Enquanto dela ganhar na Mega Sena, ela tem uma em 50 milhões. Então, você acaba de perceber que ela tem mais chance de descobrir a senha do seu celular, hein? Então, fica esperto. Não esquece o celular, porque a pessoa vai ficar tentando. Brincadeiras à parte, né? O número é muito grande para a pessoa conseguir descobrir. A não ser que seja alguma coisa meio óbvia, né? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.